Vocês têm muito mais em comum do que diferenças. A infância sofrida, a luta desde cedo por uma vida melhor, o orgulho das conquistas que vieram com tanto suor. Mas principalmente, quando entram nessa casa, vocês têm o mesmo perfil. Vieram pra jogar. Estilos muito diferentes, jogadas que não se parecem em nada, mas ambos vieram pra jogar. Acertando, errando, tentaram jogar o tempo inteiro. Se entregaram ao máximo a essa missão. Como se entregam ao máximo a tudo nessa vida. Esse baiano já vendeu todo tipo de produto que você possa imaginar. E hoje não quer apenas o dinheiro da corrida como motorista de aplicativo, não. Ele coloca uma peruca, põe uma panela na cabeça, ele quer o passageiro com um sorriso no rosto. Ele quer cinco estrelas na avaliação. Ele quer ter condições de realizar o sonho de ser médico. E esse cantor de funk já é vencedor só de ter nascido. Você sabe disso. Mas não cansa de vencer na vida. Dos excessos do corpo aos males da cabeça, ele vence um por um, na raça. E assim, o menino que passava por baixo da catraca do ônibus, porque não tinha dinheiro pra passagem, ganhou passagens pra mostrar seu trabalho no mundo todo. No BBB, é como se esses dois grandes caras tivessem se encontrado para um duelo. Estilo faroeste, sabe? Um de costas pro outro, cada um dá dez passos, vira, e apenas um fica de pé. E foi assim o grande duelo do BBB 24. Primeiro passo, uma conversa despretensiosa, uma mensagem mal recebida. Passo dois, mensagem passada adiante, intrigas, consequências importantíssimas pro desenrolar do jogo. Três, rivalidade criada. Quatro, Bin se apresenta pra defender um amigo, o clima esquenta. Cinco, manipulador, moleque, eu falo na cara, calabreso. Seis, cara a cara, gritos, nariz na maquiagem. Sete, Davi se apresenta pra defender um amigo, o clima esquenta. Oito, maluco, traíra, seu cobra, seu comédia. Nove, cara a cara, gritos, óculos manchados. Dez, paredão, votos. Um segue de pé, um cai. Cai um cara que foi peça-chave em diversos momentos decisivos da temporada. Quem cai fora do jogo é você, o Bin. Vamos jogar, pai. Parabéns. Vocês também, fica com Deus. Parabéns, viu? Vocês também aí, bom jogo a todos. Aproveite os últimos dias. Obrigado. 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 Obrigado.